Fala galera, beleza? Aqui é o Léo. E galera, hoje eu tô gravando um vídeo pra vocês que eu vou pra casa, vou dar uma olhada lá, ver se voltou energia e tudo mais. E ainda eu não resolvi aquele problema do computador, eu tenho que resolver, conversar com os caras e entre outras coisas também. Eu vi que no último vídeo que eu gravei, o feedback foi um pouquinho melhor do que os outros vídeos comuns que eu posto no canal ultimamente, principalmente vídeo de jogos. Eu não sei se vocês gostam tanto dos vídeos de jogos, beleza? Mas eu vou mostrar o caminho pra vocês, tudo certinho. E depois eu vou ver se eu consigo ir pra algum lugar, algum shopping, alguma coisa assim diferente também pra vocês verem, beleza? E aí, se você gostar desse vídeo, não esquece de curtir, comentar e compartilhar pra geral, beleza? Isso ajuda bastante o canal a crescer. E se você é novo no canal, não se esquece que tem um botãozinho aí escrito inscrever e ativa o sininho também. Beleza galera? Então, eu espero que vocês gostem desse vídeo também. Deixem aí nos comentários o que vocês querem, o que vocês gostam de ver no vídeo de vlogs, beleza? Beleza? Bom, uma coisa que eu li um comentário do último vídeo, foi que falaram que eu era muito sério, entre outras coisas. Eu sou assim mesmo galera, não esquente, mas eu sou muito idiota. Mas, geralmente eu sou mais idiota quando eu estou com meus amigos zoando. Então, geralmente os vídeos que eu gravo, tipo, eu sou um pouco sério assim do tipo, mas eu sou idiota também. Beleza? Então eu vou tentar transmitir essas idiotices pra vocês também. Beleza galera? Então, se vocês gostarem já, regaça o dedo no like, ativa o sininho aí pra não perder nenhuma notificação dos vídeos. E também, pra melhorar, tem aplicativo do canal, vou deixar aí na descrição pra vocês, certinho. E se você baixar lá, toda vez que sair vídeo novo, vai ter notificação pra vocês, beleza? Então, mesmo você ativando o sininho, às vezes o YouTube ele buga e não mostra a notificação pra vocês. Então, se você baixar o aplicativo do canal, vai lá direto quando sair vídeo novo, independente de qual for o vídeo, independente de qual for o horário, ele vai notificar pra você na hora. Dá um minuto assim, de diferença no máximo, ele já te notifica e é só você abrir lá que vai ter todos os vídeos também que saíram já no canal. Beleza? Então, vou me arrumar, daqui a pouco eu volto com vocês e valeu! É... Tomei um banho e... Bom, tá com cara de chuva. É, vou mostrar aqui pra vocês. É, bom, mas mesmo assim, a gente vai lá na casa. Que legal, o telefone está tocando. Mas não vou atender. Enfim, desculpem. É... Bom, como vocês viram aí, tá com cara de chuva, vai chover pelo visto. Mas a gente vai mesmo assim lá na casa, tá? É, espero que vocês gostem do vídeo de hoje, ok? E não vai dar tempo de ir pra minha casa lá, porque eu tô na casa do meu irmão. E se você gostar desse vídeo, não esquece de curtir, comentar e compartilhar pra geral que isso ajuda bastante o canal a crescer, beleza? Se você é novo no canal, não se esquece de se inscrever que isso ajuda bastante também. Se você quiser também, baixe o app do canal, que toda vez que sair vídeo novo, vai notificar pra vocês. Beleza? Então, bora lá, que eu vou mostrar o caminho pra vocês. Fui! Fui! Galera, tô aqui perto da rua de casa. Eu vou ver se volta a energia. E tinha chovido pra caramba, galera. E eu dei uma mancada com os moleques. Cheguei muito tarde lá no Embu. Então, acabei não indo gravar com eles e tal. Agora vai dar às sete e meia. Então, não deu pra ir, porque a gente tinha marcado um pouquinho mais cedo, por causa da chuva, e eu tava lá na casa do meu irmão. Agora a gente vai ver se voltou a energia em casa, né? Esperar aqui, porque deu um trânsito. E tem o Wi-Fi aqui. Chegou o Wi-Fi, caraca, velho. Da parcelaria até aqui é um pouquinho longe, galera. Chegou o IP. E eu acho que não. O meu outro celular não chegou. Mas, enfim. É sete e meia da noite, ainda tá cedo. E eu vou voltar pra casa do meu irmão, mesmo se tiver voltada a energia em casa. Porque minhas coisas estão lá e eu não trouxe a mala. Então, ia ser meio idiota gravar e levar a mala lá pra casa do Ítalo também, né? Então, deixa... Esperar aqui. Meu Deus, tem muito carro. Mas eu vou meter o louco, galera. Porque, tipo, se não meter o louco, você não foi feito pra viver. Ótimo. Vou meter o louco agora. Ai, meu Deus. Então, é isso. Eu tô aqui na rua de casa. Eu já falei muita merda pra vocês até agora. E eu vou voltar até o metrô de long. Então... Eu vou de long. E eu acho que vai dar pra tentar gravar alguma cozinha pra vocês. Não é certeza que eu vou conseguir. Beleza? Então, daqui a pouquinho eu volto com vocês. E... Valeu! Galera, cheguei aqui em casa. Estamos com energia! E... Bom... A casa tá uma zona. Não liguem. Olha aqui essa cama, velho. Como isso aqui, velho. Tudo bom, pô. Tudo bom, galera. Enfim. Eu já vi as coisas aqui. Eu tenho que resolver os negócios do computador lá. Que eu falei pra vocês. E... Bom... É isso, mano. Eu vim dar uma passada de lives aqui. Rapidinho. Ih, que embumbo. Que embumbo. E aí eu vou voltar pra casa do meu irmão. E vai chover de novo. E eu vou me ferrar. Se eu não for rápido até o metrô. Então... É... Amanhã eu volto pra casa. E aí amanhã eu volto a rotineira. De novo. Mesmo tendo os vídeos marotamente. Eu mandei mensagem pro Ítalo agora. Ele deve estar na casa da Lara. Eu não sei. E aí... Vamos ver amanhã. Eu... Hoje é sexta. Então eu espero que amanhã esse vlog saia já pra vocês. Explicando certinho. E eu tô com algumas coisas em mente. Pra passar pro canal também. Mas aí eu vou notificar vocês. É... Nos vídeos e tudo mais. Beleza? Então... Vamos gravar o caminho. Você é a casa do irmão. Beleza? E aí eu vou de longboard. E aí vocês vão ver no caminho como vai ser. Beleza? Então... É isso. Valeu. E até daqui a pouco. Galera. É... Já peguei o long. Não sei como o Aldi está. Mas deve estar saindo uma bosta. E... Tô indo pro metrô. E bem provável que vai chover de novo. Como vocês viram. É... Tá com energia em casa. Porém... A internet tá uma bosta. Lá em casa. E... Porra. Nem sei porque eu tô de fone de ouvido. Na moral. Pera aí, galera. Dedo na câmera. Isso aí, Leonardo. Isso aí. Dedo na câmera. E aí... Amanhã eu volto. Pra casa aqui. E amanhã... Só pra esperar o Ítalo chegar. E eu cheguei em casa. Pra... Falar... Pra vocês... Se eu vou gravar ou não. E outras coisas. E outras coisas. Como é que vocês... Eu vou gravar algumas coisas novas no canal. Que fica a gente gringando na rua. E o caralho a quatro. Então fica muito melhor. Eu tô morrendo já. Eu não cheguei no... Eita! Se esguiram aí, galera. Isso aí é louco. Então eu tô de longa aqui. Pra quem já viu no Snap. E no... Instagram. Eu tô... De longa. E daqui a pouco eu volto com vocês. Estou cansado. E se eu ficar falando... Até eu chegar no metrô... Eu vou morrer. Porque... Eu tô... Vou ficando cansado. E meu braço já tá... Doendo. Então... Eu tenho certeza que... Essa parte do vídeo vai ficar uma bosta. Mas... Vou tentar... Editar o máximo pra vocês. Mesmo sem PC. E aí... A gente vai ver. Beleza, galera? Então... Até daqui a pouco. E valeu! E aí... Obrigado.